Casas e prédios do bairro Santa Branca, região da Pampulha, aqui na capital. São alvos constantes de ladrões. Eles invadem as residências durante a madrugada, provocam prejuízo, deixam as famílias inseguras. O pessoal lá está dizendo que eles estão deitando e rolando lá no bairro. Deitando e rolando. Vamos ver o que o comando da polícia fala aí na região. Vamos lá. Com a cerca elétrica do imóvel desligada, este homem tem facilidade para entrar na residência. Perceba que ele enrola os fios com tranquilidade. Depois desloca a câmera e entra na casa. Ele percorre a área externa e deixa o local levando uma escada e um par de óculos de ciclista. O furto foi no bairro Santa Branca, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Empresa de vidro que tem aqui embaixo já assaltaram, no prédio aqui em frente já assaltou, esse prédio aqui do lado também ladrão já entrou aí. O Matheus também teve a casa invadida. O ladrão é este, que aparece caminhando pela rua com uma mochila nas costas. Três pessoas dormiam no imóvel e ninguém percebeu a ação do criminoso. Ele teve acesso ao interior da residência, pulando por este muro lateral. Caminhou por este corredor, ao lado da cozinha de um quarto e do escritório, e não fez nenhum barulho. Em seguida, seguiu para os fundos do imóvel, onde cometeu o furto. Os itens levados estavam neste quartinho. Eram cinco barracas de camping. Somente pela manhã, Matheus percebeu que a casa dele tinha sido invadida. Eu abri a porta da cozinha e já deparei com um tênis lá na porta. Eu já achei estranho, porque aqui em casa ninguém tem esse modelo de tênis, né? E resolvi dar uma olhada para trás no corredor e vi a porta lá dos fundos aqui aberta, né? E aí foi o que eu percebi, com certeza entrou ladrão, estava tudo descancarado, né? Matheus pretende instalar uma concertina para evitar mais furtos. Foi o que os moradores deste prédio já fizeram. Isso depois que rodas e retrovisores de veículos foram furtados. O Jefferson teve um prejuízo de cerca de dois mil reais com o furto da bicicleta dele, que estava no estacionamento. A bicicleta minha sempre ficava lá em cima, na minha cobertura, né? E aí eu comecei a tirar, tirei da cobertura e coloquei na minha garagem. E aí, infelizmente, foram lá e cortaram. Entraram duas vezes, uma vez entraram, olharam e a próxima entraram e roubaram.